E aí, pessoal, vamos falar um pouco sobre o SBF, o Sam Beckman-Fried, que está livre. É, ele voltou para os Estados Unidos, ele foi preso nas Bahamas, foi retornado para os Estados Unidos e agora está livre. Exato, pagou fiança e está livre. Vamos entender como é que pode isso, né? Essa notícia foi sugerida por Rei dos Piratas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso do Sam Beckman-Fried, eu já falei aqui em alguns vídeos aqui no canal, ele é o cara que era o dono da FTX, uma grande corretora de criptomoedas. E a corretora em si é um negócio que, em tese, não tem muito problema. Por quê? Porque a corretora você deposita dinheiro, transforma de uma moeda para outra, então, em tese, o dinheiro está sempre por ali. O problema é que ele, além da corretora, ele tinha uma empresa chamada Alameda Research, que era uma empresa de investimentos arriscados. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava pegando o dinheiro que estava na corretora, o dinheiro dos clientes, estava usando a Alameda Research para aplicar em alguns investimentos altamente questionáveis. A maior parte deles deu errado quando teve o grande crash das criptomoedas em 2022 e daí o dinheiro acabou todo. A gente já viu essa história. Durante um tempo a FTX estava sendo mantida, aí houve uma grande venda de FTT, que é a moeda da FTX. Enfim, a gente já falou sobre isso várias vezes, né? E o caso principal aqui, o que salta aos olhos nesse assunto é justamente a primeira coisa, que isso daqui não foi algo como um erro de negócio. A impressão que dá é que a FTX era um esquema, era uma fraude desde o início, né? E, além disso, o cara sempre teve muito envolvimento com política, né? A gente viu nos vídeos que a gente fez sobre isso, o pai da CEO da Alameda Research era o professor que trabalhava, que já foi chefe do cara que está na SEC hoje, é cheio de ligação com o governo. O SBF doou um monte de dinheiro para o Partido Democrata, já foi em vários comitês e coisa e tal. E até a gente falou uma coisa que é impressionante, que é o seguinte, ele foi preso às vésperas de uma declaração, de uma sessão no Congresso, em que ele seria uma das pessoas inquiridas ali no Congresso, mas como ele foi preso, ele não pôde comparecer, né? E muita gente diz que isso é justamente por quê? Porque eles queriam... ele não foi preso nem antes, nem depois disso. Eles botaram a prisão exatamente no momento que haveria essa coisa no Congresso, para impedir que ele participasse, porque ele poderia causar problemas ali, né? Tem muitos senadores e muitos congressistas americanos que receberam o dinheiro do cara, então ficaria uma coisa chata se os congressistas batessem demais nele, ele poderia revelar informações dos congressistas que ele certamente tem. Se os congressistas batessem de menos nele, ia ficar parecendo que estão favorecendo o cara, então deram um jeito de segurar, ele ficou solto lá nas Bahamas um tempão, nas vésperas desse Congresso, dessa audiência no Congresso americano, ele foi preso, aí justamente naquele período que ainda não tinha sido feita a extradição para os Estados Unidos, ele não pôde comparecer, depois ele foi extraditado, já está nos Estados Unidos agora, aí já poderia comparecer novamente, mas aí agora já passou a audiência, ele não vai aparecer mais. Foi feito sob medida para evitar o constrangimento dos congressistas lá, né? E aí a outra coisa curiosa foi isso, né? Ele está solto agora. Está solto por quê? Está solto sob fiança, né? Ele continua respondendo o processo, ele muito provavelmente vai responder por isso com um crime sério, né? Esse tipo de enganação tipicamente é o resto da vida na cadeia, a gente viu isso com vários golpistas recentes lá na história americana, afinal, ele fraudou centenas de milhares de americanos, milhões e milhões de dólares foram perdidos nessa brincadeira dele, mas não deixa de ser curioso que, por exemplo, o Bernd Madoff, que foi o último grande golpista desse tipo, ele não teve fiança, não, foi sem fiança, ele foi preso preventivamente, dali foi condenado, depois que ele foi preso a primeira vez, ele nunca mais saiu da cadeia. E o Sam Beckman-Fried, não, o Sam Beckman-Fried, que diga-se de passagem, fraudou dez vezes mais do que o Bernd Madoff, ele está com fiança. Como é que foi essa história? Ele era o mais engraçado, né? Bom, primeiro, o que é fiança? Fiança ainda é uma coisa não muito comum aqui no Brasil, isso é um instituto do direito americano, do direito inglês, é muito comum nos países anglófonos, né, eu falo em inglês, e basicamente qual que é a ideia? Qual que é o problema do processo judicial? Você só pode prender uma pessoa depois dela ter sido considerada culpada, então você tem todo um processo de julgamento, de levantamento de provas, de elaboração de documentos, de apresentação da defesa, apresentação da acusação, o júri vai julgar aquilo ali, isso leva um tempo, né, pra você julgar uma pessoa leva um tempo. E aí você tem o seguinte dilema, você não pode prender a pessoa de cara porque você não sabe se ela é culpada, ou o grau de culpa dela, né? Mesmo casos óbvios como esse do SBF, pode ter alguma explicação atenuante, né, o cara tem o direito da defesa dele, o defesa do processo legal te dá justamente essa garantia, que você vai ter o direito de se defender na corte. Então você não pode prender de cara a pessoa. E, por outro lado, se você só deixa pra prender no final, qual que é o risco? É o risco da pessoa fugir, percebendo que a situação tá muito feia, a pessoa pode fugir, pode tentar alguma coisa, pode tentar destruir prova, pode tentar fazer um monte de coisa, e com isso o processo fica inefetivo, porque você condena a pessoa, mas aí a pessoa não tá mais ali, ela não pode mais ser presa. Então esse é um dilema que existe em todos os sistemas de devido processo legal que tem no mundo todo. Aqui no Brasil, qual que é a resposta disso? Você tem as chamadas medidas cautelares. Você pode mandar prender a pessoa se ela estiver destruindo provas, se ela estiver com risco de fugir, se ela estiver com risco tentando fugir, tentando fazer alguma coisa, então você pode prender cautelamente a pessoa. Lá no mundo anglófono, como a gente falou, principalmente nos Estados Unidos, existe esse instituto muito forte da fiança. O que é isso? Você deposita uma grana judicial, uma grana alta, um valor alto, pra garantir que você não vai tentar fugir, não vai prejudicar o processo. O que quer dizer? Você bota essa grana, no caso dele foram 250 milhões de dólares a fiança, o que daria cerca de 1,2 bilhão de reais, deposita isso numa conta lá, mas esse dinheiro você não tá dando pro tribunal não, você tá colocando lá, colocando sobre guarda do tribunal. Por quê? Esse dinheiro você só vai perder ele se você não comparecer a alguma etapa do processo. Se você fugir, se você danificar provas, se você fizer alguma coisa errada, você perde esse dinheiro. Então essa é a forma que eles encontraram lá nos Estados Unidos de garantir que as pessoas não vão fugir nesse período. Esse problema todos os sistemas legais têm no mundo. E os Estados Unidos têm essa solução da fiança. Estabelece uma fiança, você faz o depósito, aí você pode sair livre. Beleza. Só que você tem que se comprometer a voltar lá, participar do processo, fornecer depoimento, sempre que for chamado tem que aparecer lá, e aí no final, se você for condenado, aí sim você é punido, você é preso. E aí, ou seja, depois da condenação ou absolvição final, a fiança é liberada, porque não precisa mais desse problema. Esse problema é só até o momento da conclusão do julgamento. E bom, o que aconteceu nesse caso? Você fala assim, caramba, 250 milhões de dólares é muito dinheiro. Quem que deu esse dinheiro para pagar a fiança do Sam Beckman Fried? A gente sabe que os pais dele têm algum dinheiro, mas, por exemplo, os pais dele têm uma casa muito boa, uma casa grande lá em Palo Alto, na Califórnia, que vale 4 milhões de dólares. Está muito aquém desse negócio, 250 milhões de dólares é muito dinheiro para alguém dar. E quem que deu essa fiança? Quem que pagou essa fiança? E aí o pessoal está explicando aqui que a situação é bem complicada, realmente. Parece que ninguém, parece que o juiz aceitou uma espécie de promessa de que ele iria aparecer lá nas coisas e não precisou de fiança. Porque, veja, lá nos Estados Unidos é muito comum acontecer um negócio chamado empresas de pagamento de fiança. Vamos colocar assim, né? Então, por exemplo, você foi acusado de um crime, o juiz botou a sua fiança em 500 milhões de dólares, você não tem esse dinheiro. Aí essas empresas, o que elas fazem? Elas te emprestam esse dinheiro até o dia do julgamento. Quando terminar o julgamento, seja você inocentado ou acusado, o dinheiro é liberado. Então essa empresa pega o dinheiro de volta. E daí ela cobra só uma porcentagem do dinheiro, que é em torno de 10% a 15% do valor que foi emitido. Então essas empresas de bond, de jail bond, que eles chamam bail bondsman, que é o nome que eles dão lá, esse pessoal são grandes empresas, tem muito dinheiro. Então elas emprestam isso pra você, pra você pagar a sua fiança, sair livre. E quando acabar o processo, elas pegam de volta o dinheiro. E você paga 15%, 10% a 15% do total. Aqui você paga mesmo, é porque você fez o empréstimo. Então você está pagando mesmo de juros pra esse pessoal, né? Só que 10% a 15% de 250 milhões de dólares ainda seriam 37 milhões de dólares. E a casa dos caras lá é 4 milhões de dólares. Mesmo que eles dessem a casa pra empresa de bond, né, de fiança, eles não conseguiriam pagar isso. Como é que eles fizeram essa história? Aí o pessoal está estudando aqui, parece que teve todo um esquema que o promotor aceitou, a confiança e não sei o que é lá, e o juiz aceitou. Então esses 250 milhões de dólares é um valor virtual. É ele botar um valor virtual da fiança que na verdade não foi paga em momento algum. E que eles apenas se comprometeram a pagar isso se ele fugir e não comparecer a algum ato do processo, né? Olha que coisa, que coisa impressionante, né? Ou seja, o cara conseguiu ainda dar mais um golpe nisso daí. Porque ele está fazendo a mesma coisa que ele fez com os clientes dele. Dizer que tem um dinheiro que ele não tem, né? Impressionante isso daqui. A gente fica se perguntando até onde vai esse favorecimento do pessoal aí pro Sam Beckman-Fried, né? O quanto que ele tem de ajuda política. Como é lucrativo você dar dinheiro pra partido político no final das contas, né? Essa que é a impressão que dá pra isso daí. Porque do jeito que ele está, ele está hoje na casa dos pais dele. É verdade, é prisão domiciliar. Ele não pode sair da casa dos pais dele. A não ser pra fazer exercício, ele tem direito a sair pra fazer uma caminhada por dia. Mas na região ali, não pode sair pra outros lugares. E pronto. Está livre em casa até o final do julgamento. É verdade. O julgamento, a gente não sabe quanto tempo vai levar. Vai levar alguns anos. Esse tipo de caso é um caso muito complexo. Ele provavelmente será preso no final. Eu quero crer, né? A gente já começa a duvidar se esse sistema está funcionando mesmo nesse caso ou não. Mas não deixa de ser um tapa na cara das milhões de pessoas, milhares de pessoas que foram enganadas pelo SBF e perderam seu dinheiro. Teve gente que se suicidou. Teve gente que ficou desesperada. Teve gente que apostou sua aposentadoria inteira e não vai ter mais aposentadoria agora. E o cara está lá na casa dos pais dele, lá, vendo televisão, jogando LOL, né? Provavelmente ele gosta disso. Justiça estatal é isso daí, meu amigo. Justiça estatal não funciona. Essa ideia do pessoal de que, ah, não, porque a justiça não pode ser privada, ela tem que ser estatal, porque a justiça estatal não envolve dinheiro. Não, o cara pagou os políticos. Se você é amigo do político, é amigo do juiz, é amigo do Estado, meu amigo. Você ganha todos os favores do Estado. Ao contrário, se tem Estado na justiça, não é justiça de verdade. Só existe justiça privada. Justiça estatal é uma abominação que não funciona em lugar nenhum no mundo. Se não funciona lá nos Estados Unidos, imagina aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.